Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e hoje eu vim trazer essa obra aqui para a gente estar dando uma olhadinha nela Os Pais da Igreja, a Vida e a Doutrina dos Primeiros Teólogos Cristãos pela CPAD Vamos dar uma olhadinha nele? Então roda o vídeo aí Tchau Então pessoal, eu adquiri esse livro, na verdade foi a base de uma troca, tinha comprado um outro livro, mas não deu muito certo, precisei trocar E aí peguei essa obra aqui, Os Pais da Igreja, pela CPAD É um livro grande, mais que um palmo, capa broxura A parte aqui de trás, é um livro bem, é bonito, é bonito o livro Ele lembra muito aquele livro, o Eusébio de Cesareia, né, a capa dele, o material dele Tá, é um livro aí que vale a pena você estar adquirindo Eu vou mostrar ele rapidamente, para o vídeo não ficar tão extenso, tá certo? Ele vai trabalhar os pais da igreja, e o que é interessante É que essa primeira parte do sumário, ele vai falar dos pais gregos Não tem, parece que acabou aqui na página 161, mas não é isso, tá? Então ele tem um sumário dos pais gregos, nessa primeira parte E aí quando termina, aí entra os pais latinos, tá? A gente vai dar uma olhada nisso daqui Então aqui ele vai trabalhar esses pais da igreja, tá? Aqui tá o sumário, você pode estar vendo E ele vai trabalhar agora os pais gregos, ó Vai falar sobre Justino, a obra dele Quais foram as complicações que ele teve, o que ele teve que combater Ó, Irineu Tá? Então ele vai trabalhar todos os pais gregos primeiro Ó, Clemente de Alexandria Ó, Origenes Vai trabalhar todos os pais gregos, ó Eusébio, tá? Ó Ecanásio, e assim vai Ó, Basílio Gregório Ó, Gregório de Niça No final Deixa eu Pular aqui um pouco Feliz Alexandria Final da era dos pais gregos Tá? Vai falar um pouquinho sobre o final da era Aí vem a tabela cronológica Que vai trazer É... Em que tempo eles viveram, né? Foi o ministério deles Os imperadores Que eles É... Viveram a época dos imperadores, né? Ó, vai trazer aqui ainda também Tá? Aqui é uma bibliografia Vai falar sobre todos eles Uma parte resumida, vamos dizer assim E aí entra os pais latinos Que lá no índice do começo não tinha Mas aqui no meio você já começa Já vai trazer E aí vem uma introdução, né? Na versão inglesa Aí vem aqui, ó É... Os pais latinos Né? Tertuliano, Cipriano Lactância, né? Ambrósio Jerônimo Agostinho Boécio Tabela cronológica Listas de... Abreviaturas e bibliografia deles também Seguindo o mesmo escopo dos pais gregos Tá? Aí ó, os pais latinos Uma introdução Tertuliano Então se você quer ter uma ideia Sobre esses pais da igreja Esse livro aqui Ele já vai te dar Bastante É... Conteúdo Sobre eles Se você não tem condições De comprar a patrística, né? Que são livros Dos pais da igreja Que eles mesmos escreveram E tudo mais Às vezes não tem condição De comprar eles Então Esse livro aqui Ele já vai trazer Muita coisa Sobre os pais da igreja Em um único livro Né? Em um único livro Você vai ter um conteúdo legal Sobre eles É... E a sua teologia, né? Aquilo que eles defenderam Quais foram os problemas Que eles tiveram, né? Jerônimo Tá vendo? E não é pouca coisa Quase não tem margem A margem é bem... Não é tão grande Ó, Agostinho Aqui o divisor de águas, né? É... Ele apoiou o livre-arbítrio No começo Da vida dele E depois Ele criou a teologia Que hoje a gente é conhecido aí Como o calvinismo, né? Predestinação dupla Vamos dizer assim, né? Então vai trabalhar também Sobre Agostinho Ó, bastante coisa É muito conteúdo Vale a pena você ter Porque fica reunido em um único livro Né? E se quiser se aperfeiçoar mais Ó, a mesma coisa, ó Aqui no final Ele vai trazer, ó A tabela de... A cronologia... É... Conforme foi feito Os pais gregos, né? Olha só Tudo em um único livro Né? Muito legal Bacana Eu gostei Quem tiver aí Ou tá com vontade De adquirir ele Pode comprar Porque vai ter Todos eles Em uma única obra Tá? E aí quando tiver condições Compra os livros Da Patrícia Que se não me engano Acho que na editora Paulos Tem eles Mas se você não tem condições E precisa Conhecer Sobre os pais da igreja A teologia A metodologia O que eles enfrentaram E tudo mais Acredito que esse livro aqui Ele já vai te dar Um amparo bem legal Tá certo? Então Fica aí Essa indicação Aqui do canal Beleza? Então fiquem com Deus Até a próxima